Oi, 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 tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu espero muito, 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 muito que sim. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo dando um conselho pra vocês, tá bom? É um vídeo de motivação, você que tá aí se sentindo pra baixo, você que tá aí triste, desanimado, achando que tudo acabou, nada acabou, enquanto a vida há esperança pra tudo, 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 tudo. Então, hoje eu não vou fazer sons de nada, até ping, só sons de boca, tá? E vou dar uns conselhos pra vocês aí, tá bom? Eu senti de fazer isso, porque eu sei que muitos de vocês estão passando por problemas de depressão, ansiedade, e eu já passei por isso e tenho experiência própria de que isso é muito difícil, é muito difícil. A gente sofre muito e acaba fazendo outras ruas também sofrer, né? Porque a gente, a família se preocupa, então coloque sua cabeça no travesseiro, tá? E não pense em coisas negativas, pegue um bom livro de reflexões, reflexões, leia, leia, procure no Google. O nosso amigo Google tem muitas reflexões lindas, muitas mensagens de motivações pra você que tá aí deprimido, deprimido, é achando que não vai conseguir, que tá tudo de ponta cabeça, tá tudo de perna pro alto. Nada disso, nada disso, nada disso, é como eu já disse, é enquanto a vida, a esperança e Deus, Deus, acima de tudo. Nunca esqueça que Deus, 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 Deus é o único e Ele é o nosso amigo de todas as horas, a cada minuto. Ele está conosco, Ele é o nosso companheiro e Ele é pai de todos. Não importa a crença, não importa a crença, não importa a crença, o meu pai do céu é o seu pai também. Então, vamos deitar no colinho do nosso pai, segurar nas mãos dEle e seguir nossa vida em frente, em frente. E nada de desânimo, nada de aflição. Gente, você que tem fone de ouvido aí, coloque o fone de ouvido, tá? Agora, abaixo o volume, bem baixinho e coloque uma roupinha bem confortável e pegue aquele travesseiro que você tanto ama E o seu edredom, coberta ou um lençol, que se tiver calor aí, pegue um lençol, dEle, mas não dEle de barriga pra cima, que pode ter pesadelo, dEle de ladinho, tá? E coloque o fone de ouvido, mas não dorme com o fone de ouvido, tá? Aí vocês ficam ouvindo os ASMR, tem vários vídeos aqui no meu canal, tem uma playlist desses vídeos de ASMR, clica na playlist e coloca o fone de ouvido Até você ver que seus olhos estão pesado, pesado, pesado Aí, a hora que você vê que seus olhos estão pesados de sono Aí é a hora de você tirar o fone de ouvido E deixe de lado o fone de ouvido Aí sim, você dorme com sono bem, bem, bem tranquilo e relaxante Tá? Ouça os meus conselhos, tá? Gente, eu tô aqui na casa da minha mãe E eu peço que vocês ignorem os sons externos, tá? Eu tô sentada no chão aqui no cantinho da cama dela Porque aqui, porque aqui é o único lugarzinho que eu achei mais tranquilo, mais calmo Pra gravar esse vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Esse vídeo é uma dica, tá? Pra vocês lerem livros de motivações Pedir ajuda pro amigo Cuco Tem muitas mensagens de reflexões E depois que você lerem as mensagens lindas de reflexões Motivações Você pega e assiste os ASME Que vai te ajudar muito, 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 muito Eu tenho certeza Que você vai dormir rapidinho Rapidinho, 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 rapidinho Agora Eu vou fazer um sonzinho de boca, tá? E vou me despedir de vocês Não vou fazer um vídeo longo Eu tô fazendo esse vídeo só pra não deixar O canal sem conteúdo novo Pra vocês, tá bom? Espero muito Muito Que vocês relaxem Deixe seu like Deixe seu like Like, 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 like Compartilhe esse vídeo Com quem sofre insônia Salve na sua playlist Sons de boca Pra vocês Pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-pogu-p Relaxem, 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 relaxem. Relaxem, sintam-se abraçados por mim e tenham uma linda noite de sono tranquilo na Santa Paz. Tenham lindos sonhos, um belo amanhecer cheio de luz, de conquistas, de vitórias. E de realizações, de vitórias e de realizações. Eu espero muito que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês. Tá bom? E o intuito do canal é ajudar vocês. E também, gente, me ajuda, sabia? Fazer esses tipos de vídeos me ajuda bastante. Porque é o momento que a gente tira pra falar mais calma, falar mais baixo. O momento que a gente tira pra gente ficar num lugar mais silencioso. Então, isso faz muito bem pra gente. Sim, é bom passear, gente. Eu fui no shopping ontem com a minha mãe. Me diverti muito, 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 muito. Mas, às vezes, é bom a gente tirar o momento pra gente meditar. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que gostaram. Tá? E não esquece do like, hein? Que é muito importante pro canal. Comentem o que vocês acharam. E tenham todos boa noite. Eu fico por aqui com mais este vídeo. Deixando vocês descançarem. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, 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 beijo.